Em 2021, o Centro de Santa Maria vai ter um visual completamente repaginado. Segundo a Prefeitura, as obras de revitalização do calçadão vão ser retomadas em até 10 dias. A obra está orçada em 2 milhões de reais, 900 mil a menos do que era previsto no início do projeto. A explicação para o aumento está na colocação de galerias pluviais mais robustas do que o previsto inicialmente, com previsão de vida útil de ao menos 40 anos. É a primeira vez que nós vamos entrar com galerias no calçadão, ou seja, é a parte mais cara da obra, inclusive. A parte que não vai ser percebida pela população, que vai ficar enterrada, porém, se daqui 5, 10, 15, 20 anos tiver que ter uma intervenção, não precisa estragar o calçadão. A revitalização tem previsão de duração de até 8 meses e vai ser realizada por duas empresas, a Construtora Demarco, de Erechim, e a Urbanes Empreendimentos, de Santa Maria. Todo valor empregado na revitalização será uma contrapartida ao município, ou seja, nenhum recurso vai sair diretamente dos cofres públicos. Tenho certeza que vai ser um grande avanço para o desenvolvimento de Santa Maria e, o mais importante, para o resgate da potência econômica do centro de Santa Maria. Isso é fundamental para nós por dois motivos. Porque a nossa matriz econômica é licenciada no varejo e no serviço, o centro é fundamental para isso, e nós, desde o primeiro mandato, temos uma grande preocupação. O centro de Santa Maria não pode se transformar no que a gente vê em outras cidades, os chamados centros velhos, com muita prostituição, consumo de droga, assaltos. Para que isso não ocorra, nós temos que trazer novamente, potencializar a energia das atividades empreendedoras de Santa Maria. Para que isso não ocorra, nós temos que trazer novamente.